Considera por aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a proceder à entrega do diploma relativo ao voto de congratulações aos policiais militares lotados no 34º Batalhão de Polícia Militar pela prisão dos autores do crime de roubo ocorrido em 29 de 8 de 2017 em quadra de futebol localizada no bairro Castelo, em Belo Horizonte. A presidência informa que tomou conhecimento, através da ocorrência, por aquilo que pareça, através da minha filha. A minha filha viu a ocorrência policial publicada em um dos jornais e noticiou que havia também um crime idêntico no bairro Contagem, cuja vítima era o namorado dela. A partir de então, eu fiz contato com o major Pinheiro, encaminhamos, solicitei se ele tinha algumas fotos dos referidos criminosos e, assim que enviamos para as vítimas, as vítimas reconheceram prontamente às imagens que foram ali vistas pelas vítimas. Portanto, eu queria aqui dizer da minha satisfação em tê-los aqui conosco, como autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, muitas vezes o trabalho persistente, perspicaz, contínuo, das nossas guarnições na rua, é que faz com que a criminalidade possa diminuir. Eu já fiz contato também com o delegado lá de Contagem, imediatamente, encaminhei também as vítimas e, com certeza, nós que somos do ramo, nós que vivenciamos a área operacional, eu fiquei, dos 15 anos, 11 na atividade FIM, dos quais seis no comando de viatura Votan, nós sabemos que, normalmente, quando uma viatura consegue prender em flagrante criminosos por roubo a mão armada, com certeza já praticaram muitos, porque não é fácil conseguir prender em flagrante os autores de roubo a mão armada. Então, neste caso, com certeza, com a apuração da Polícia Judiciária, outros crimes estarão sendo desvendados por esses marginais. A quadrilha que praticou esses roubos, ela usava de uma certa inteligência em saber que quem está numa quadra de futebol, futsal, ele está de uniforme da atividade física, está de tênis, está de calção, está de camisa ou camiseta, e certamente, certamente, mesmo aqueles que são policiais não estariam armados, mesmo aqueles que são policiais não estariam armados, o que facilita a visualização, facilita a visualização e facilita a atuação dessas quadrilhas. Portanto, eu quero dizer da nossa alegria de tê-los aqui, e é bom que vocês saibam que o reconhecimento que a Assembleia faz é exatamente pela persistência, pela perspicácia, e sempre acreditar que esse tipo de atuação policial, essa forma de fustigar, uma linguagem muito policialesca, muito nossa, de fustigar, de persistir nas abordagens, na tentativa de desarmar o criminoso, e acreditar sempre no seu faro policial, essa atuação sempre acaba levando a uma atuação satisfatória da atividade policial. Eu queria, primeiro, cumprimentar vocês, agradecer, e aproveitando aqui a chegada do deputado Paulo Guedes, que é membro efetivo da comissão, e do deputado Duarte Bechê, que veio aqui substituir o deputado Fábio Scheren, nós temos alguns requerimentos aqui, eu vou passar a terceira... A presidência suspende os trabalhos por 30 segundos. Estão reabertos os nossos trabalhos. É porque os requerimentos também são simples, são requerimentos de pedido de providência. Ok. Então eu queria, até na qualidade, a presidência passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados para proceder à entrega dos diplomas, relativo ao voto e congratulações, os policiais militares lotados no 34º Batalhão pela prisão dos autores do crime de roubo ocorrido no dia 29 de 8 de 2017, em uma quadra de futebol localizada no bairro Castelo. Então eu queria aqui, até dando continuidade, como autor do requerimento, dizer da nossa satisfação em tê-los aqui conosco, porque a polícia, ela, nos 853 municípios, eu falo isso constantemente aqui, ela costuma acertar milhares de vezes por dia, todos os dias, ela acerta milhares de vezes por dia, ela acerta prendendo, prevenindo, socorrendo, assistindo, amparando, de todas as formas. O leigo, que não tem um olhar atento, ele não consegue fazer esse tipo de observação. Agora nós que somos do ramo, nós sabemos dessa grandeza da instituição, da Polícia Militar, nesse aspecto. Então é com muita satisfação, com orgulho, que nós registramos aqui, e agradecemos a presença, do major Helvécio Fraga dos Santos, comandando a nona companhia, que neste ato está aqui representando, não só o major Renato Pinheiro Batista, comandando a oitava companhia, mas também o Tenente-Coronel Marcos Ângelo, comandante do 34º Batalhão. Presente também, para receber a moção de aplauso, o segundo sargento, Fabrício Silvino da Silva, o terceiro sargento, Ronesman Alves dos Santos, o sargento Emerson Freitas Pereira, o cabo PM Henrique Paradela dos Santos, o soldado PM Matoslan Ribeiro Ivan, o soldado PM David Almeida Freitas. Ainda não chegaram, porque me parece que foram avisados de última hora, o Tenente-PM Rafael Magalhães Johnson, e também o cabo PM Alexandre José da Silva. Os diplomas de moção de aplauso serão entregues ao major Helvécio Fraga, que certamente fará a entrega aqui aos agraciados. Portanto, eu queria, novamente, parabenizar os senhores, dizer que vocês devem sempre permanecer persistentes, perspicazes e fustigar de noite, porque acaba numa situação como essa. O que aconteceu aqui, deputado Bechir, deputado Paulo Guedes, deputado Cabo Júlio, durante o patrulhamento de rotina, ali no bairro Castelo, as guarnições depararam com os criminosos correndo e com populares atrás deles, que seriam as vítimas, com pedaço de pau, com pedaço de pedra, na tentativa de recuperar os pertences. Mas foi uma atuação perspicaz e atenta das guarnições que conseguiram efetuar isso na prisão. Logo depois, nós tomamos conhecimento que não era apenas aquelas vítimas, que já havia um outro roubo à mão armada na cidade de Contágio, onde cerca de 12 pessoas, 12 vítimas que estavam numa quadra de futebol, também foram levados aos seus pertences. Eles aproveitam ali e levam chave de carro, celular, carteira, óculos, objetos menores, que estão ali próximos às vítimas, em um local já previamente determinado, e pegam as vítimas completamente desprevenidas. Então, foi isso que aconteceu, e eu queria, mais uma vez, parabenizar a todos, e eu vou passar a presidência dos trabalhos ao deputado Cabo Júlio, para que eu possa proceder à entrega dos diplomas, de emoção, de aplauso para os policiais militares que se fazem presentes. Passo à presidência dos trabalhos, ao deputado Cabo Júlio. Queria me somar a essa congratulação. A gente que é polícia diz o seguinte, a nossa profissão é uma profissão diferente de qualquer outra. A gente sai de casa e não sabe se volta, e às vezes não volta. E às vezes a gente dá a nossa vida por quem nem nos reconhece, ou às vezes quem não diz nem obrigado. Às vezes chegam reclamações do paisano falando assim, ah, eu queria reclamar que tem uma viatura de geoflex funcionando na minha porta, na minha loja, até essas aberrações a gente costuma ouvir por aqui. Então, os nossos policiais são heróis anônimos que dioturnamente dão a vida pela vida de outras pessoas. Então, eu queria me somar ao deputado Sandro Rodrigo, dando parabéns para vocês por essa ocorrência. A gente tem que reconhecer o trabalho dos nossos colegas. Parabéns a todos vocês. O deputado Sandro Rodrigo vai se postar aqui à frente, e eu passo a chamar aqui agora, em primeiro lugar, o Major Elvésio Fraga dos Santos, comandante da 9ª CIPM, para que se poste aqui à frente. Está representando aqui o Major Renato Pinheiro Batista, comandante da 8ª Companhia do 34º Batalhão. Convidaram o 2º Sargento Fabrício Silvino da Silva. Sargento Ronesman Alves dos Santos. Pegador de bandido. Sargento Emerson Freitas Pereira. Parabéns. Cabo Henrique Paradela dos Santos. Paradela. Ele tem que ser da Rotão, porque não cabe nessas viaturas pequenininhas, não. Caralho. A Barescão não cabe, não. Cabo, não está. Soldado Matusalan Ribeiro Ivan. Soldado David Almeida Freitas. É David ou David? David. David de Almeida Freitas. Segundo Pelotão da 8ª Companhia do 34º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais. Parabéns a vocês. Sintam-se homenageados por essa casa na pessoa do deputado Sargento Rodrigues, a quem retorna a presença dos trabalhos. A presidência novamente agradece. Presidência, você vai passar a palavra, feito essas considerações, indago o deputado Paulo Guedes, se deseja fazer uso da palavra nesse momento. Ok. Só para parabenizar. Deputado Paulo Guedes com a palavra. Só me supo para parabenizar também a todos os policiais homenageados aqui nesta manhã e desejar que eles continuem assim, firmes, sempre à disposição de proteger a nossa sociedade. Parabéns a todos. Agradecemos a manifestação do deputado Paulo Guedes. A presidência vai passar a palavra ao major Eulvécio Fraga dos Santos, comandante da 9ª Companhia, que nesse ato representa o 34º Batalhão da Polícia Militar. O senhor tem a palavra para as considerações do senhor. Bom dia, deputado. Bom dia a toda a Comissão de Segurança Pública, o cidadão mineiro que nos acompanha pela TV Assembleia. Com grande satisfação que a gente vem em nome do comando do 34º Batalhão, em nome do comando de policiamento da capital e representando também o comandante da 8ª Companhia a este ato pela Comissão de Segurança Pública, reconhecer tão valoroso o trabalho dos policiais. Há pouco a gente conversava aqui falando do grande desafio que cada um deles enfrenta diariamente nas ruas dessa nossa capital, especialmente na área da 8ª Companhia. tem um grande desafio e ter esse reconhecimento pela Comissão de Segurança Pública, ter esse reconhecimento pelo representante do cidadão mineiro é de grande valor, porque são verdadeiros heróis que labutam ali diariamente numa missão árdua, difícil e que demonstram abnegação, comprometimento, na ocorrência de iniciativa, patrulhando, atentos, conseguiram preservar vidas, evitar novos crimes e, como os senhores disseram, são atos como esse que acontecem diariamente em toda essa Minas Gerais. Então, o reconhecimento por meio dessa casa, que é a Casa do Povo, é de grande valor e motiva e incentiva a todos nós. Então, muito obrigado à Comissão de Segurança Pública, muito obrigado ao cidadão mineiro e parabéns a todos vocês que participaram dessa ocorrência. Foi uma ocorrência brilhante que retrata um pouquinho do trabalho que vocês fazem, porque muito do trabalho que vocês fazem não aparece diariamente. parabéns, Deus abençoe a todos, que a gente continue nessa árdua missão, protegendo e garantindo a segurança para o povo mineiro. Obrigado, major Helvestro. Passo a palavra ao segundo sargento Fabrício Silvino da Silva. Achou que você não ia falar não, né? Zé Alberto, hoje é dia de junho cruzeiro, então você fica mais... Bom dia, deputado. Fica à vontade. Puxa mais o microfone para a próxima. Isso. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia, senhores. Nós estamos aqui, não é fácil realmente o serviço de rua, como o senhor major falou, é complicado. Mas nós estamos aí, apesar de todas as dificuldades que temos no serviço, nós... a dedicação total à sociedade, ao colega de serviço, no caso lá que foi... foram várias vezes, como o senhor mesmo falou, que foram pegas desprevenidas, foram levados todos os seus objetos, e graças à atenção, principalmente da equipe do sargento Freitas, que estava próximo ao local, e recebeu a informação, nós conseguimos tirar aí mais três infratores da rua, graças a Deus, né? e agora esperar que o processo continue e que eles fiquem o máximo possível fora da rua. Agradecemos ao sargento Fabrício, indagamos ao sargento Ronesman, se deseja fazer uso da palavra. Fique à vontade. aqui só tenho mesmo agradecer, né, a todos aí, o reconhecimento do nosso serviço, que muitas vezes a gente, como o senhor major falou, muitas ocorrências que a gente participa, a gente não é reconhecido, e essa aí veio mais à tona, e a gente está aí para proteger o cidadão brasileiro, eu quero aqui mesmo é só agradecer mesmo, principalmente o senhor do Freitas aí, que vem fazendo um bom serviço aí na área do castelo, muito atento junto com o soldado Mutuzalã, e nós aí integrando essa família aí da oitava companhia, que é bastante unida, graças a Deus aí. Só agradecer mesmo. Agradecemos, sargento Ronesman. Vou dar uma pequena pausa aqui, rapidamente. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião. A presidência passa a terceira parte da segunda fase da audiência que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presidência do trabalho do deputado Cabo Júlio para a leitura aqui de requerimentos de minha autoria. O senhor tem a palavra. Vou fazer uma leitura bem dinâmica, bem rápida, por se tratar de pedido de providência, deputado Paulo Guedes. Deputado que eu subscrevo, requer de vossa excelência seja encaminhado ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar Minas Gerais, providência, para determinar que Ariel Silveira Vasconcelos, soldado P. 164-303, seja transferido do pelotão de Corpo de Bombeiros Militar do município de Caratim para a cidade resplendor. Segundo requerimento, deputado que eu subscrevo, requer de vossa excelência seja encaminhado à Polícia Militar e à Governadoria, pedir providência para que seja analisada a possibilidade de destacamento da Polícia Militar do município de Porto Firme, vincular-se à Companhia Independente de Polícia Militar da cidade de Viçosa, tendo em vista que as localidades se encontram apenas a 28 quilômetros de distância. A solicitação partiu do vice-presidente do CONCEP e também dos policiais militares daquela cidade. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer, na forma regimental, seja encaminhado ao governador de Estado da Polícia Militar Minas Gerais e à Secretaria de Segurança Pública, pedir providência para determinar a disponibilização de uma motocicleta, de uma nova viatura para o pelotão do município de Santana do Garambel, onde o veículo está indisponível em condições de uso. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o crescimento do índice de criminalidade e violência no município, no bairro Pilar Osdago, conforme o ofício 0117, subscrito pelo senhor Felipe Richens de Souza, líder comunitário nos últimos meses os moradores da região vêm sofrendo. Foi encaminhado através das comissões da Assembleia. Fale com as comissões. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência seja encaminhado ao governador do Estado pedir providência para determinar a instalação do posto de atendimento policial na estação de integração Vilarinho, conforme a solicitação encaminhada a essa comissão pelo portal Fale com as Comissões. Outro requerimento, seja encaminhado a pedido providência para determinar o aumento efetivo policial no município de Rio Novo, bem como a disponibilização de viaturas de grande porte com compartimento de segurança e novos coletes à prova de bala, uma vez que essenciais ao policiamento ostensivo. Outro pedido pro evidência para determinar o aumento efetivo policial no município De Goianá, bem como a disponibilização de viaturas de grande porte Com compartimento de segurança e novos coletes à prova de bala Outro requerimento, pedido de previdência para determinar Um aumento efetivo no município de Piau Bem como a disponibilização de viaturas de grande porte Com compartimento de segurança e novos coletes à prova de bala Pedido de previdência para determinar um aumento efetivo Policial no município de Coronel Pacheco Bem como a disponibilização de coletes à prova de bala Uma vez que essenciais é o policiamento Outro requerimento, deputado que se subscreve requerimento advindo da audiência público de ontem, seja encaminhado o pedido de providência ao governador do Estado e ao chefe da Polícia Civil, convido-se a fornecer coletes à prova de bala aos policiais civis do Estado, considerando a ausência desse equipamento de segurança na instituição, conforme determina a Lei nº 18.015, de 2009, que altera a Lei nº 12.223. O outro pedido seja o pedido de providência ao governador do Estado para que sejam convocados todos os excedentes do concurso de investigador da Polícia Civil, de 2014, dada a necessidade de urgência do preenchimento dos cargos e da situação calamitosa, porque passa a instituição em atendimento à Lei Complementar nº 129, que é o elemento assinado por mim e pelo deputado Carlos Pimenta. Também, desobramento de audiência pública, seja encaminhado ao governador do Estado e às notas da equilíbrio da 15ª reunião de dinheiro desta comissão, o pedido de providência para que sejam incrementados os recursos para o custeio e investimento da Polícia Civil de Minas Gerais, considerando as narrativas de lideranças e representantes de entidades de classe da Polícia Civil, que denunciaram o sujeitamento do órgão e o risco de colapso da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em discussão e votação a um, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento do deputado Arles Santiago, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado pedido de informações sobre o descaso com o transporte escolar no Estado, bem como com a segurança das crianças. Em votação, requerimento, os deputados com a própria, permaneçam os 50, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, seja encaminhado ao governador do Estado da Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para a designação de, no mínimo, três investigadores da Delegacia de Polícia Civil do município de Santa Rita, de Sapucaí. Em votação, requerimento, os deputados com a própria, permaneçam os 50, aprovado. Requerimento do deputado Rosângela Reis, seja realizada a audiência pública desta comissão para debater os problemas de estrutura da Polícia Civil e da Polícia Militar no Vale do Aço e no leste de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados... É da audiência pública? É, é da deputada Rosângela Reis. Em votação, requerimento, os deputados com a própria, permaneçam os 50, aprovado. A presidência queria indagar ao sargento Emerson Freitas Pereira, se deseja agradecer ao presidente do deputado Paulo Guedes, se deseja fazer uso da palavra. Bom dia, senhores deputados, bom dia aos demais. Eu tenho somente agradecer o meu muito obrigado pelo reconhecimento dessa equipe que se faz presente. É como o deputado Cabo Júlio falou, nós somos heróis anônimos. Muitas vezes a gente faz o nosso serviço e não somos reconhecidos. Então, tem aí a minha grande satisfação estar aqui e agradeço novamente o meu muito obrigado. Obrigado. A presidência indaga se mais alguns dos senhores gostariam de fazer uso da palavra. Matusalan, David Almeida, não, é... A presidência indaga ao major e o verso, fraga, já que é o comandante da nona companhia, se o soldado Eric pertencia à companhia que o senhor é o comandante. É isso mesmo? O soldado Eric faleceu na cidade de Padre Paraíso. Não, não, ele é da oitava companhia também. Da oitava companhia. Nós tivemos no sepultamento dele no último sábado e ele era da oitava companhia. Da oitava companhia. Exatamente a companhia dos policiais que estão sendo homenageados. A gente faz esse registro, deputado Cabo Júlio, e aqui aos nossos telespectadores, aos nossos demais convidados aqui que se encontram aguardando o próximo ar da comissão. A gente registra consternado o falecimento e há uma demonstração clara o tanto que a nossa atividade de polícia é uma atividade espinhosa, é uma atividade que a entrega é total. Há poucos dias eu tive que rebater aqui um deputado da tribuna, inclusive o deputado da própria oposição. Deputado que dizia que um capitão com 49 anos aposentado, todo sarado, novinho, que aquilo é um absurdo, um capitão aposentar com 49 anos ganhando 15 mil reais por mês. Isso na semana passada. dois dias depois da fala do deputado, nós tivemos não só o assassinato do soldado Eric na cidade de Padre Paraíso, mas que é lotado aqui na oitava companhia aqui em Belo Horizonte, mas também o assassinato do cabo Vanelli na cidade de Licínia. Portanto, muitas vezes nós não chegamos aos 49 anos de idade. E o deputado, eu fiz questão de ir à tribuna, rebater a fala dele dizer que a profissão de polícia ela é muito ingrata, porque você sai de casa e não sabe se retorna. E o fato de estar simplesmente fardado é motivo para ser morto por marginais. Foi o que aconteceu com as imagens do circuito de TV lá na cidade de Licínia. O cabo estava entrando numa agência do banco para pagar uma conta. E estava completamente ali, eu diria focado, eu não vou falar desatento, mas ele estava focado ali no que ele estava indo fazer. E o fato dele estar armado foi o bastante para ser surpreendido por marginais. O cabo tinha 38 anos de idade, casado com dois filhos, e ele não completou os 49 anos de idade e ele não chegou à aposentadoria. E eu faço questão de hoje retornar à tribuna para lembrar o deputado Filipe Etiet dos fatos que aconteceram. É muito simples você dizer, olha, a Previdência nossa está impactando a dívida do Tesouro do Estado, porque um capitão aposentou com 49 anos, porque um sargento aposentou um cabo, mas o cidadão não sabe o que é serviço de polícia. E eu disse, olha, até a própria reforma da Previdência, ela não pode passar régua de tudo. Não pode. E eu disse da tribuna, olha, uma coisa é um serviço burocrata aqui da assessoria da Assembleia. Aqui, se pode cobrar 30 anos, 35 de serviço, porque é muito diferente da atividade policial ou de um gari que corre atrás de um caminhão de lixo. São situações completamente diferentes. Foi o exemplo que eu dei da tribuna, deputado Cabujú. Como é que você vai cobrar de um gari que ele trabalha 35 anos correndo atrás de um caminhão? Por isso que a aposentadoria do gari é com menos tempo que o do próprio policial. É atividade completamente insalubre que ninguém quer, assim como ninguém quer enfrentar bandido. Então, eu queria aproveitar aqui é que os nossos bravos policiais da oitava companhia e, deputado Cabujúlio, em respeito ao nosso colega, ao nosso companheiro, o soldado Eric, a gente registrar aqui um minuto de silêncio de pé para que fique gravado aqui e registrado nos anais da Assembleia em respeito não só ao falecimento do soldado Eric, aqui estão os representantes da oitava companhia, do 34º Batalhão, mas também do cabo Vanelli, que foi vítima covarde de criminosos na cidade de Licínia. É o mínimo que o conjunto da sociedade pode fazer em homenagem a esses bravos policiais que tombaram e que, certamente, muito tinham contribuído com a segurança pública da sociedade. A gente registra um minuto de silêncio. que também vão in com a segurança ¡ A presidência agradece a todos pela manifestação de respeito e de apreço em nome das famílias, dos nossos bravos policiais. A presidência passa a palavra ao deputado Cabo Júlio. Bem, permita-me atrasar dois minutos para fazer um desabafo aqui. Persistia em abordagens, quando comandava a viatura Rotam, eu fiquei no batalhão Rotam de 88 a 93, uma das coisas que a gente mais primava era fustigar o tempo todo. Eu acho que os comandos têm que continuar persistindo com o conjunto da tropa operacional em sempre buscar, abordar e fustigar. Essa que é a realidade. É assim que a polícia consegue, com aquele patrulhamento a 20 por hora, patrulhamento a 20 por hora, para você conseguir enxergar um movimento diferente, porque são os olhos de quem está dentro da viatura é que consegue enxergar isso, com um olhar totalmente diferenciado, por causa da capacidade de leitura de ambiente que os nossos policiais aprenderam de cedo. Então, é assim que você faz. Então, continuem firmes, porque a Assembleia, a Comissão de Segurança Pública, em nome do cidadão, em nome do povo de Minas Gerais, agradeço os senhores e parabenizo os senhores pelo empenho que os senhores tiveram em êxito nessa ocorrência. E tantas outras, tantas outras que não foram lembradas, porque a atividade de polícia é assim. Você faz milhares de vezes, até que alguém faz isso, olha, muito obrigado, parabéns. Ninguém chama a polícia com um bolinho para cantar um parabéns. A polícia é sempre chamada para o pior, para a desgraça, para o fato desastroso, ou seja, a polícia não é chamada para outra atividade. Quando não tem chamada de um crime grave, às vezes é um atrito verbal entre marido e mulher, que o policial acaba sendo conselheiro, padre, fazendo papel ali de mediador, para ver se aquilo não transforma em uma ocorrência mais grave. Então, eu queria aqui, em nome do Poder Legislativo, em nome do presidente Adal Kleber Lopes, do primeiro secretário Rogério Corrêa, agradecer aos senhores, desejar que os senhores continuem, que Deus dê longa vida, com muita saúde, aos senhores e aos seus respectivos familiares, e continuem firmes no combate ao crime. É isso que o cidadão, que nos paga, paga a todos nós, é isso que o cidadão espera dos nossos policiais militares e civis milha-gerais. Parabéns, que Deus continue iluminando vocês. A presidência suspende os trabalhos para que os senhores possam se ausentar, já que nós temos aqui uma outra moção de aplausos a ser entregue. Muito obrigado. 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 Obrigado.